Olá pessoal, eu sou o Mário Lima do canal Intermate e também do MSF, Movimento Sem Fronteiras, lá no Facebook, tá? Nós estamos lá atuando direto também, tá bom? O pessoal que vai fazer escolas militares, ESA, RAFA, todas as escolas militares, né? Gente, então eu trago para vocês aqui mais um probleminha, que é o seguinte, em um triângulo isósceles, ABC, o lado AB é igual ao lado BC. Aí ele fala que a altura AF, ela intersecta a altura BH em O. Se OB é 5 e OH é 1, calcule OA, ele quer o X, tá? Bom, tem diversas maneiras de fazer esse problema, tá? Então, uma delas seria a seguinte, é, esse lado aqui, né, fica dividido ao meio, porque eu tracei a altura formada pelos, relativo ao vértice, né, formado pelos lados iguais. Então, o lado oposto fica dividido ao meio, em duas partes iguais. Só que esse comprimento aqui, né, se eu for aplicar Pitágoras, ele vai ser X ao quadrado menos 1 raiz disso, por Pitágoras, né? Certo? Se você aplicar Pitágoras aquilo, ele vai ter 1 ao quadrado mais, é, sei lá, B ao quadrado igual a X2. Então, quem é o X2? Quem é o B ao quadrado? É X2 menos 1. Então, o B é a raiz disso. Tá? Mas como esse cara aqui é o ponto médio, né, como esse cara é o ponto médio, isso aqui também vale a mesma coisa. Raiz quadrada de X2 menos 1. A ideia é essa. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar a seguinte coisa. aqui é a altura, né, então é perpendicular, tá? Se eu chamar esse angulozinho aqui de alfa, ó, ó, esse aqui, pra eu chamar de beta, eu vou ter o seguinte, como aqui é alfa e beta, né, em 90, aqui, tem o ângulo de 90, tem beta, então esse aqui é alfa. Mas é o custo pelo vértice, é esse. É alfa também. Só que aqui é alfa, então, hein? Então, nós temos semelhança de triângulos aí. Você pode dizer que esse triângulo, o triângulo OHA, ele é semelhante, por exemplo, a esse triângulo grandão aqui, ó, BHC. É só a gente reparar, ó, OHA, alfa, beta e 90. B, H, C, alfa, beta e 90. Tá? Então você pode fazer, lado oposto a alfa, raiz de x2 menos 1. Tá? Para o oposto a alfa no outro, que é 6, é a altura, né? Tá? Assim como a hipotenusa, seria interessante usar a hipotenusa? Não. Seria interessante usar a hipotenusa, não. O oposto a beta 1, está para o oposto a beta, raiz de x2 menos 1. Pronto. Aí o problema termina. Por quê? Olha, aqui multiplicando o cruzado, você vai ter raiz quadrada de x2 menos 1, ao quadrado da x2 menos 1, isso é 6. x2 vale 7. Portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 7. Então a opção correta seria a letra A. Tá? Tá legal? Pessoal, deixem lá os seus comentários, dúvidas, não esquece de dar assinado no nosso canal. Bom? Um abraço, até a próxima. Tchau.